E aí rapaziada começando o videozão rapaziada seguinte esse vídeo hoje mano a gente vai ir atrás de algumas peças tá ligado é para quem não sabe eu quero montar meu polo GTI mano eu peguei um polo para quem não viu o vídeo esse tá aparecendo aqui na tela eu peguei um polo GTI peguei um polo simples e eu quero montar GTI, GTI é que tem uma frente que os caras falam que é um polo comédia de abelha né que é um negócio de polo comédia de abelha GTI bem do lado esquerdo direito não tenho certeza e eu tô atrás dessas grades velho é só tô achando na internet demora muito tempo para chegar tô comigo com a pressa porque eu quero dar uma pintada no carro e mano eu preciso achar essa grade hoje eu vou tomar uma olhada quebrada que ele entende de carro tá ligado é já mais experiente que ele já tem carro há muito tempo e vai me dar força atrás dessas peças tá ligado é mano eu fui comprar uns aditivos ali velho os cara me enfaca em mim tá ligado eu acho que eu olhei minha cara e falei ixi você não entende nada me enfaca eu paguei cento e poucos reais num aditivo para colocar no carro e hoje eu vou com esse moleque que ele conhece um lugar mais barato aqui por São Paulo ele entende do assunto tá ligado então ele não vai deixar ninguém passar perna ele vai estar junto comigo ele não vai cair nas ideias dos caras igual eu caí né porque eu não entendo nada então os cara fala pra mim que é R$150 negócio de 20 conto eu acredito não entendo nada de carro e eu vou tá indo com ele mano eu tô atrás dessas grades GTI tá aparecendo aqui na tela mano se alguém souber onde vende ou se você trabalha em algum lugar que vende quer fazer uma parceria me chama no meu Instagram mano se tá aparecendo na tela dá um salve lá que eu tenho interesse fazer uma parceria ou comprar se tiver bem um precinho bom eu quero comprar novo novo mano pra mim colocar no carro e ficar zero certo então mano bora pro videozão a gente vai lá no centro comprar umas moambas pra ele correia é boia d'água bomba d'água não sei como que chama aquilo vai mostrar pro vídeo aí e mano vamos comprar tudo para deixar nos conformes que mês que vem no meio do mês eu quero dar um banho de tinta nele porque ele tá precisando e ele merece mano esse carro vai dar o que falar eu vou deixar ele pelo certo então já deixa sua curtida no começo do vídeo tamo junto bora para mais um perreco vlog é nóis fui para dar saúde em você cadê dá um salvinho aparece no vídeo já tamo junto bora aí bora comprar as peças desse carro essa caranga aí rapaziada esse que eu entendedor aí que vai ajudar mais hoje nas compras certo né Gui salve vamos montar o que nele GTI Zão GTI Zão pelo pelo mais novo possível o que que dirigir com a mão só é só cagada e andar e ainda bem que a direção né Nossa direção vivi muito bora rapaziada quando a gente vai chegando lá vai dar um salvinho certo que a estrada é longa não né é longe essas horas raposa tá transo já tamo junto daqui a pouco nós aparece aí com as moambas na mão já rapaziada não filmei antes que eu sei lá ficou sem bateria mano compramos aqui é um negócio mas não achei o que eu queria do GTI comprei a correr que eu trocar o negócio de colocar água aqui ó nem sei como chama isso reservatório reservatório né quem tem reservatório mano comprei esse carregador que tá vivendo muito e estamos chegando na quebrada já tá aí salvou viveu muito agora mano o próximo passo aí na volta é o para-choque traseiro e as grades da frente lá não tem as grades do GTI é vou ver se conseguir amanhã tá ligado igual essas paradas aí é tô preparando bolsa aí vai ficar caro caro bem caro bem mano é isso rapaz vamos chegar na quebrada desenrolando se alguém saber onde vem essas grades de quebrada é o GTI mano dá um sábio zero assim eu quero comprar novinha preferência original para montar na lixa e aí vai montar ele pelo do caminho certo mas bem mais novo vai ficar bem novo novo bem o carregador não tá aqui é isso daqui a pouco mais volta com algum perreco certo já já vou aí rapaziada começou já as arrumações aí pai tá na mão bicho rapaz tinha um óleo mais difícil não para esse carro velho só lá tem essa tranqueira é e aí é isso que tá aqui ele me encontrou com o filtre ar a brincadeira trouxe uma vez aí Mosqueira pra ter trocado E Paulinho, hein Mano, eu vou PRK na Honda, daqui a pouco eu volto Já pego essa beleza aí Tive que fazer um rolêzinho, hein Mano, tive que fazer um rolê pra buscar esse óleo, esse carro, mano Eu vi que tava aqui na Honda, lá do lado da Honda Tive a moto cabeça pra pegar Tava longe, hein Aqui perto não tinha nada aberto Ó Onde Néstor Aqui é um baile, ó Bate e volta todo Cara, esse carro dá trabalho, hein, mano Compre um carro Eu falei pra você Calma, você não viu nada ainda Sério, mano Mano, foi lá no Raposo buscar esse bagulho Lá no 30, é Uns 20 carros lá na frente das motos Tava saído pra tirar as motos Nossa, uma manobra, mano Rolê bem Deu certo? Deu certo, comprei Mano, eu encontrei um mecânico perrequeiro, olha aí Tá perrecando, mano É nóis, galera O que você vai aprontar aí? Olha aí, vai gravar também, um mito, mano Fala galera, aqui fala Edgar O alto elétrico do seu carro Olha só, gente Dica super importante pra você Que tem carro da Volkswagen Polo, Golf, Fox E alguns modelos de Gol Você liga a chave, olha só O carro aparece logo A mensagem de inspeção E o que acontece Que tem muita gente que se apavora aí Dessa mensagem Acaba levando em oficinas aí Que as pessoas não estão na liberdade Encontrei um mecânico perrequeiro youtuber Olha lá Pera aí Pera aí Sem gastar nenhum centavo Olha só Muito simples Você vai colocar o seu carro Na posição de nome Tudo certo? Você vai desligar Mini monstro Ai destrava o carro aí Duas vezes Nossa Esse carro tá parecendo um carro de mulher Manchista Tranqueira Meu Deus Que palmafólis, mano Grudou Demorei só um pouquinho, rapaz Mano, eu sou o trampo Eu falo pra todo mundo Os caras falam que eu sou um vagabundo Fala aí Tô indo fazer o sorteio da rifa Que eu vou fazer na casa do cabeça E tô com o notebook dentro do carro, mano Carregando vídeo pra vocês aí, mano Meu Deus, mano Eu sou muito trabalhador, mano Eu sou muito, velho No trânsito Notebook renderizando Nossa Funcionário do mês Eu sou monstro Fala aí Sou funcionário do ano, mano Trabalhadorzão Olha o carro Parece um carro de manhã Cheio de tranqueira Estamos aqui, ó Essa raposa, mano É terrível E é só fazer o retorno pra nós, né? Faz o retorno no carro Agora tem que ficar aqui, ó Olha o de caminhão que tem ali Rapaziada Vou mostrar pra vocês O que eu comprei agora pro carro Mas, mano Não zoa nos comentários Por causa dessa bagunça, não Ó Boia da... Coloca água, né? A kit de correia Vou mostrar bem caseira assim Porque eu preciso arrumar esse carro aqui, mano É... Aqui tem o que que é isso? Esse aqui é o óleo que sobrou, se não me engano Sobrou um litro, parece Aqui é o aditivo Que vai usar nele Vou tirar aqui pra vocês verem melhor Aditiva Aditiva Mais um aqui Eu nem sei se é isso tudo Mas... Bom, tá aí É... A cola vazia Esse óleo Olha o que que tem aqui pra ele Colocar os milho embaixo Certo, Magalhães? Ó Os milha Aqui tá, ó Os fios pra colocar os milha Certo? Aqui tem um negócio Que não anda a ver Pro tour de tênis É... Um pretinho que a cabeça me deu Certo? Aqui, rapaziada Eu comprei O suporte pro celular E comprei Um carregador, mano Um carregador Que é essa caixinha, se não me engano Não, não é Carregador tá ali no carro já vivendo muito Certo, rapaziada Então Tá o kit pronto aqui É... Assim que eu levar o pólo pra trocar A... O bagulho da água aqui Como que chama isso, mano? Comenta nos comentários O que que chama esse bagulho, velho? Eu posto aqui pra vocês, certo? Eu preciso dar uma arrumada aqui, velho Não tô nem assinando com o carro Olha o tanto de tranqueira Que eu tô carregando aqui dentro, irmão Olha o tanto! Certo? Então eu comprei essas peças pro carro E em breve a gente tá montando E vou filmar pra vocês montando, beleza? É nóis VaptVupt Até o próximo videozão Fui! Tchau Tchau